Na mira do Cleiton. Apoio Top Gas, Autoelétrica Bom Jesus, AD, Algodão Doce, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Placar, Café Preto Bom, Bar da Resenha, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções. Eclipse Assistência Técnica, Estúdio Cris Tavares, EduSom, Instalação e Vendas de Acessórios para Som Automotivo. Que bom, frangos assados todos os domingos. E aí pessoal, tudo bem? Olha, eu vim aqui trazer um recado. Na verdade o recado não é eu que vou trazer, né? É meu parceiro, meu amigo Ítalo Rocha. Tá chegando a live do Ítalo e ele faz essa live em prova e a paz de Mirasol do Oeste. Queria que você participasse, você colaborasse com a paz de Mirasol do Oeste, tá? Essa live vai ser fantástica, vai ser dia 13, a partir das 16 horas. Mas, ei, tô contando, quem tem que contar é meu amigo Ítalo Rocha. Ítalo, aquele abraço pra você, meu irmão, mas conta aí. Fala pra gente dessa live especial que você estará fazendo em prol da paz de Mirasol do Oeste. Fala Ítalo Rocha! Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o cantor Ítalo Rocha e estou passando aqui pra deixar um recado mais especial. Ó, dia 13, a partir das 16 horas, estarei fazendo uma live solidária em prol da paz de Mirasol do Oeste. E quero convidar todos vocês pra assistir essa live, doar, fazer a sua contribuição, tá? A paz tá precisando de mais da conta. E essa live será transmitida no meu canal do YouTube, Ítalo Rocha Oficial, na minha página do Facebook, arroba Cantor Ítalo Rocha e no Instagram, arroba Ítalo Rocha Cantor, tá bom? Entra lá, compartilhe, faça sua doação, tá? Vamos ajudar a paz nesse momento difícil, ó! Um beijão no coração, espero vocês, até lá! Um beijão no coração, ó!